E aí galera, beleza? Aqui tá falando pra gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Titanfall E de novo num mapa que eu não conheço, né? Estamos jogando no modo exaustão, galera, gostei bastante, é um mata-mata simples Ótimo pra treinar, se você vai começar no jogo agora, é o melhor modo de jogo Eu não faço ideia de como pode estar o nome disso aqui em inglês Mas em português está como exaustão, né? Eu vou morrer logo de cara aqui, porque hoje eu tô vindo pra cima sozinho, mó vacilo Deixa eu ver o que eu consigo enxergar daqui Vamos tentar pegar os caras desprevenidos, galera Uma das estratégias que eu tô usando muito é aquela estratégia mais noob que tem em jogo de tiro Que é você... não chega a ser noob, né? É meio traíra, mas até aí tudo bem Que é você tentar chegar nas costas do adversário assim, ó E aí daqui você tenta dar um fim nos caras, véi Ó, tem um aqui, ó, se correndo deve ser player ainda Boa, não, era bot É uma das boas estratégias que você tem É... no começo, né? Quando você tá pegando as manhas ainda e tal Por exemplo, esse mapa é a primeira vez que eu jogo Então o grande segredo é eu tentar passar só despercebido pela defesa dos caras E aí tentar pegar eles despercebidaço, meu maluco, moscando mesmo Opa, filha da mãe! Eu vi o espectro, mas eu matei o outro com a granada ali, então tá valendo Eu tinha visto o espectro dele passando E aí eu não consegui matar, né? Pessoal, eu tô me divertindo muito com o jogo, aliás, tô bem viciado É... não consigo parar de jogar tanto Vocês podem ver que esse já é o segundo vídeo do dia já É... porque o jogo tá muito legal, véi Morre, filha da puta! Caraca, o cara tem vida infinita, véi Que merda! Peito de aço da porra Bom, voltamos aqui pra a ação, né, galera? É normal, né? Eu tô... Olha, mas que caralho! Vai ser um vídeo de rage, essa porra Que raiva, véi Tô tendo chance nenhuma, que porcaria Eu ainda tô, na verdade, me adaptando também com a ideia Eu não sei se eu prefiro o mouse mais sensível Se eu prefiro o mouse um pouco menos sensível pra ter mais precisão no tiro Ainda tô... eu tô realmente me acostumando com o jogo Mas, cara, tá muito legal Os servidores brasileiros tão funcionando bem Né? O pessoal tá perguntando bastante como é que tá o servidor de brasileiros Tá bem funcional Eu vou morrer de novo porque tem um filho da puta ali De camper, véi Cacete, viu? Vou tentar pegar o cara de outro lado aqui Olha, filha da mãe Peguei ele Ficou parado Deixa eu colocar o meu titã aqui Ah, galera, uma coisa muito louca Agora você pode usar o seu titã Essa entrada do titã como arma, véi É muito insano O titã cai na cabeça do titã adversário Mata na hora, véi É muito apelão Puta merda Opa, eu tô levando mísseis lá daqui Não tô nem vendo de onde Ah, como não Opa, beleza que tem um aqui no chão Ele é um problema Mais problema do que o titã de longe ali É o cara que tá no chão Tentar recuperar meu escudo aqui Porque eu acabei levando muito tiro Vem aqui, filha da mãe Ah, é bote Sério? Que eu tive todo esse trabalho pra matar um bote Ô, meu Deus do céu Ali, amigo Ó, beleza Tem inimigo por aqui que eu tô vendo No radar, mano Não tô vendo na física aqui, né Vamos ver Velho, tem vários caras aparecendo no radar Eu tô andando com uma barata tonta aqui Não tô vendo ninguém Ó o outro ali Filha da mãe Cara, tem uma galera que tá jogando com umas baratas, véi Fica andando de um lado pro outro Tá impossível Preciso NG para pegar tetra-míssel Ah, que legal Agora a gente pode trocar de arma no meio da batalha Olha que bela merda Porque eu não queria Eu queria a minha metralhadora mesmo Olha ali, ó Caraca Eu ainda acabei trocando de arma Não era a intenção, mas beleza Vamos tentar vir correndo por aqui Ver se eu acho alguma coisa Eu não estou achando inimigos Meu time tá ganhando bem fácil de novo Eu caí com uma galera aqui no clã Que a galera é bem forte A gente tá pegando os adversários bem fracos, véi Então normalmente a gente tá vencendo aí Então eu tô me divertindo bastante Até por causa disso também Que eu não tô perdendo É bom quando a gente não perde, né? Matei Perder é ruim Pra gente ficar bravo com o jogo, tá? Vocês viram que eu comecei a dar rage ali rapidão Só porque eu morri duas vezes seguidas Ter um amigo montado, beleza Sempre é bom ter alguém montado no tanque Você evita ser destruído por... Por humanos Opa Por pessoas ali, no caso, sem robô, né? Tem um filho da mãe Essa doeu, hein, amigo? O cara nem viu de onde veio o tiro Rapaz Vamos ver daqui, ó Pelo jeito tem titã aqui, ó Vamos tentar dar uma força pro meu time Ali, ó Tem titã ali, ó Eu vou ligar o... Vou ligar o... Vou ligar o damage core Nossa, que hora errada pra lançar um nisso O cara com escudo, beleza Conseguimos condenar um titã Vamos pegar o outro aqui, ó Que eu tô... A minha arma tá melhor pra tirar do que a deles Vamos lá, gatinha Assistenciei mais um titã Eu disse assim, destruído Beleza Tem... Uh, tem mais, ó Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais que é um caro de dinheiro Não precisa dar Ai, eu se ferrou, ó Porque eu tô atrás dessa... O que tá acontecendo? Ai, filha da mãe Ai, é player Beleza, consegui Ai, ai, agora ferrou Caraca Eu tô sentindo falta do... Porque, assim, eu tava no nível alto já, né? Na beta Então, lá eu tinha um esqueminha Que o meu titã Ele explodia que nem uma bomba nuclear, né? Isso aí me dava uma merda de zerrar Vamos lá, cancelando esse cara aqui, ó Eu ia ficar em desespero pra ele ver que tem alguém subindo Nossa, olha teu Aqui nas costas do rodeio E o amigo meu tentando... Caraca, eu buguei bonito ali na parede, né? Olha o outro ali Filha da mãe Vou ficar invisível e tentar fazer mais um rodeio lindo Ih, já explodiu já Acabou Matamos, ganhamos Vamos já mandar um... Um chutinho nesse aqui Sai daqui, olha lá, tá velha Tá Temos 30 segundos ainda de interceptação É o último vídeo Eu espero que vocês tenham gostado demais Desse episódio de Titanfall Nossa, é nível 8 Na hora certa, velho Como eu já falei Eu tô muito viciado mesmo no jogo Então é bem provável que vocês vão ver bastante gameplays Então eu preciso do comentário de vocês aí O que vocês esperam desse jogo Que tipo de vídeo vocês querem Ver Eu tô muito empolgado Mais um morto E mais um desafio concluído Beleza Eu tô quase pegando nível 9 Eu tava almejando aqui o nível 9 Já Porque... Caraca, velho Muito osso Porque eu já quero pegar a minha sniper, galera Então falta só um nível Tá muito fácil de upar O jogo tá muito legal, velho Eu tô recomendando pra caramba Só mandar um missão Só pra... Só pra avacalhar os caras ali E eu acho que acabou a treta É só deixar o avião Ih, muito obrigado por terem assistido Não esqueça do joinha, seu favorito Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo Um abraço do Patrícia E até a próxima E valeu!